Bom, e agora a gente vai direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN, com ela, Glória Maria. Muito bom dia, minha querida amiga. Já para começar aí o nosso bate-papo, deixa eu primeiro arrumar aqui meu tricô, porque hoje tem. Como é que está o tempo aí na capital? Porque nós estamos com um alerta laranja e um alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia para ventos acima de 100 km por hora e tempestade. Glória? Bom dia, Israel. Bom, aqui está muito calor, no momento faz 30 graus e está ventando bastante, inclusive ontem garoou aqui no final da tarde, não foi nada significativo, continua aí muito quente, inclusive hoje já acordamos, parecia que estava dentro de um forno, mas está ventando muito e é aquele vento bem quente, sabe, Israel? Glória, se você falar em forno, eu quero te convidar para conhecer Três Lagoas, aí eu te mostro o que é forno. Enquanto isso, minha querida, e esse forno de vocês aí, não sei não. Mas brincadeiras à parte, Glória, vamos lá então, os destaques também aí de Campo Grande. Bom, Israel, hoje eu estou passando aqui para avisar a todos que nos assistem, que terminou ontem, às 5 horas da tarde, a validade do salvo conduto, que impedia a prisão de eleitores no primeiro turno das eleições. Pela regra, no período de 5 dias antes do pleito e 48 horas depois da votação, os eleitores só poderiam ser presos em flagrante, delito ou condenado por crime inafiançável. Já no segundo turno, a medida voltará a valer no dia 15 de outubro. A proibição está prevista no Código Eleitoral e o objetivo é impedir que alguma autoridade utilize aí do seu poder de prisão para interferir no resultado das eleições. No dia da votação, poderá ser preso quem desrespeitar algumas proibições, como fazer propaganda de boca diurna, usar equipamentos de som na rua, promover comícios, entre outros. Israel.